Boa noite, pessoal. Noite de domingo. Vamos conversar, bater um papinho aqui sobre o que tá acontecendo. Voltei aqui a Brasília, tô de volta. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco o reflexo dessas luzes. Acho que fica melhor pra gente conversar. Ana Luíza chegou aqui, já tá assistindo. Pessoal que tá chegando. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Bia Kicis. Gente, Bete, vou lá. Tudo bem? Nós temos muito o que conversar, viu, gente? Muito o que conversar. Tércio, eu preparei até um roteirinho aqui pra não esquecer de nada. Eu acabei de chegar de volta a Brasília, tava em São Paulo, participei do encontro no Parlatório Livre, foi fantástico. Pessoas incríveis, principalmente o pessoal do Brasil Paralelo, vários professores que falam no Brasil Paralelo, professores de História, o professor Rodrigo, o professor Rafael Nogueira, o Major Olavo. Então, assim, muita gente boa e o que a gente falou lá, gente, é que realmente a gente chegou à conclusão de que a gente tá num momento assim, crucial, e que essa decisão do Supremo, essa decisão do Supremo, ela deve precipitar, tá? Deve precipitar as coisas, porque Cris Mourão chegando aí, porque chegou um momento em que o povo não tá aguentando mais. Eu li agora, e acabei de postar aqui na página, um texto do Paulo Moura, que é cientista político, tá? O Paulo Moura é uma pessoa que estuda o comportamento do povo. Oi, Tom Martins, tudo bem? Parabéns aí pelo seu aniversário, né? Mas, gente, olha só, nós estamos num momento em que tá tudo pegando fogo, tá? Tá pegando fogo. Eu fiz um vídeo, uma live de dentro do avião, na sexta-feira, quando eu tava indo pra São Paulo, e eu falei brasileiros on fire, Maria Olímpia, brasileiros, é isso aí, carinha descansada mesmo, gente. Eu cheguei, mal deu pra descansar, deitei um pouquinho, mas os assuntos estão martelando aqui na minha cabeça, e a gente precisa conversar. Compartilha esse vídeo, nós já estamos aqui com 999 pessoas, tá? Mil pessoas, então vamos conversar, vamos ao que interessa. Primeira coisa, eu vou dar notícias aqui do professor Olavo de Carvalho, tá? O professor, ele está com pneumonia, ele está internado, hoje ele foi transferido de hospital para um hospital melhor em Richmond, mas ele está bem assistido, e o que a gente precisa, gente, é muito de oração. Nós não conseguimos imaginar, né? O Brasil sem as lições do professor Olavo, Olavo, Marcel Joaquim, nós não estaríamos aqui vivendo o que nós estamos vivendo, se não fosse por esse homem, né? O professor Olavo de Carvalho é um grande herói, é o grande herói desse país. Então, nesse momento em que ele está precisando dos nossos pensamentos, das nossas orações, não vamos faltar, tá? Quem é católico reza o terço, põe oração, vai à igreja, reza de casa mesmo, o importante é pedir, é rezar, é pedir a Deus que abençoe o professor Olavo e a sua família nesse momento, tá? Ele está com pneumonia, ele tem 70 anos, então é preciso que a gente una as nossas forças, tá? As nossas intenções, nossas orações, o nosso amor, nossa admiração, nossa dedicação a esse homem. Ele vai ficar bem, daqui a pouco ele vai sair dessa, tá? Mas é bom que a gente participa desse momento rezando. Quem é evangélico ora, quem é católico reza, os reikianos aí também enviem energia, né? Todo, quem é espírita, qualquer, ou quem não tem religião nenhuma, não importa, mas se você tem amor ao professor Olavo e reconhece o valor desse homem, que é um dos bens mais preciosos que nós temos no nosso Brasil, toda hora que você puder, tá? Manda um pensamento de amor e de recuperação para ele, que isso vai ajudar, tá bom? Bom, outra coisa, vamos falar, não podemos deixar de falar do HC, do HC, do Lula e do comportamento do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu fiz um vídeo, como eu estava falando aqui no comecinho, na sexta-feira, quando eu estava indo a Brasília, que eu estava indo de Brasília a São Paulo, que eu chamei de Brasileiros on Fire. Por que que eu botei esse título? Porque eu nunca vi tanta gente indignada, revoltada com algo desde a época do impeachment da Dilma. O Paulo Moura, esse cientista político, ele falou muito bem falado nesse texto que eu botei aqui na página, que desde o impeachment, a maioria das pessoas se recolheu porque começou a confiar, ainda mais com a Lava Jato andando bem, os corruptos aí sendo condenados em primeira instância, é claro que o Supremo nunca condenou ninguém, as pessoas começaram a confiar que ia dar tudo certo. Viram Lula sendo condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, qual seria o próximo passo? Prisão do Lula, amanhã, dia 26. Evidentemente, com o julgamento dos embargos, acabou o que o TRF-4 poderia fazer e o Lula iria preso. Então, a coisa estava caminhando bem, a coisa estava caminhando bem, até que o Supremo Tribunal Federal resolveu interferir no processo da forma mais vergonhosa que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada igual. E eu quero dizer o seguinte, tem gente aí, eu já soube que tem advogados me criticando, dizendo que eu não sou especialista em direito criminal, fiquei sabendo que tem grupo em grupo de WhatsApp, advogados que estão me criticando, que não é bem assim, que me conhecem até, que eu sou gente boa, mas que eu não sou advogada criminalista, então que eu não entendi direito do Supremo. Meus amigos, aqui, eu entendi muito bem, porque não precisa ser advogado, primeiro, não precisa ser advogado criminalista para entender o que o Supremo fez. Basta não ser idiota. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Basta não ser idiota. Todos vocês que estão aqui têm um sentimento com relação ao que o Supremo fez. Não precisa ser jurista, muito menos criminalista, para saber que o que o Supremo fez foi uma coisa, assim, absurda, tá? Que não é papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais aquele teatrinho horrendo do ministro Marco Aurélio, dizer que tinha que viajar, ele disse agora, reclamou, disse que está sendo massacrado, tem mais é que ser mesmo massacrado por isso, onde já se viu ter que, é dizer que vai interromper um julgamento, tá? Daquela importância, tá? Porque tinha que ir ao Rio de Janeiro, tomar assento numa, num conselho, sei lá do que, do direito de trabalho, que está todo mundo se lixando para isso. Ninguém quer saber dos compromissos do ministro Marco Aurélio. O compromisso que ele teria que ter era com a nação, tá? E aí, até o general Mourão falou, né? Disse ao Supremo Tribunal Federal, até anotei aqui a frase, que eu acho que isso a gente tem que repetir, do jeitinho que ele falou, ele falou o seguinte, fico alerta do soldado, tá? Cuidado com a cólera das legiões. Então, o que o Supremo fez foi, realmente, despertar despertar nas pessoas que estavam, de alguma forma tranquila, né? De alguma forma, mesmo que um pouco impacientes, mas deixando na mão da justiça, deixa, gente, a justiça vai resolver. As pessoas, agora, perderam a paciência e, como diz a Maria Olímpia, o Supremo furou a fila dos habeas corpus, né? Então, assim, tecnicamente, teve milhões de falhas, né? Eu tô falando primeiro do nosso sentimento de indignação, mas isso que a Maria Olímpia fez, falou aqui, gente, tá na cara. Tem gente com habeas corpus aí há dois anos esperando, tem pessoas que não foram condenadas ainda, né? Que tem habeas corpus na fila esperando, agora vem o Lula, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, com até agravamento da pena, ou seja, o Sérgio Moro ainda foi bonzinho, né? E o Supremo vai e coloca em julgamento, recebe um habeas corpus que não tem autoridade coatora, não tinha ordem de prisão ainda, não tem ato coatora, não tem autoridade coatora, vai contra todas, toda a jurisprudência sedimentada do HC. E olha que, do Supremo sobre habeas corpus, e olha que o habeas corpus, o Supremo é uma corte que tem ministro ali que adora habeas corpus, habeas corpus para diretor de banco que depois se foge para a Itália, habeas corpus para traficante em véspera de carnaval, porque traficante não pode passar carnaval na cadeia, habeas corpus para todo tipo de bandido, né? Agora, para uma pessoa condenada em segunda instância e que não tinha nem ordem de prisão, oi Paulo Enéas, como aconteceu com o Lula, nesse caso que não tinha nem ordem de prisão, nem autoridade coatora, nem ato coatora, nunca aconteceu. E o pior, né? O outro lá pede para sair, pede para sair, os outros fazem aquele teatrinho, mas acabam concordando em suspender a sessão, né? E cai ainda na semana, na véspera da semana do quê? De um recesso de Páscoa que para o Supremo, para o Judiciário, começa na quarta-feira. Então, não tem sessão de plenário na quarta-feira, fica para outra, para outra quarta, que é no dia 4, o ministro Gilmar Mendes já disse que não vai estar no Brasil, vai estar em Portugal cumprindo outros compromissos, ou seja, esses ministros têm compromisso demais, compromisso demais com todo o resto e compromisso de menos com a gente, com o Brasil, né? Que nós, vamos lembrar, que nós somos os patrões deles, porque é a gente que paga o salário desses ministros, é a gente que paga. Então, o compromisso deles é com o Brasil. Um cargo dessa envergadura não pode ficar sujeito a esse tipo de chacota. Então, gente, lembrando aqui que esses advogados aí, que eu sei quem são, que são advogados de pessoas... Oi, Alessandra Matos, meu amor, meu marzinho, meu anjinho. Então, essas pessoas aí que estão criticando, dizer não, não é assim, a Bia não é criminalista. Em primeiro lugar, Patrícia Cardador Martins, tudo bem, Patrícia? Olha lá, tá cheio de jurista por aqui, viu, gente? Promotor, procurador, pelo que eu vi, não tem ninguém discordando de mim até agora aqui. Só quem discorda é quem tem interesse, né? Interesse mesmo, ou pessoal, ou dos seus clientes, tá? Que gostou muito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem, já tem gente aí pedindo, eu ouvi o Marcelo Madureira, sim. A Bete está perguntando se eu ouvi o Marcelo Madureira. Eu ouvi, viu, Bete? E ele chamou o ministro Marco Aurélio ali na chincha, né? E que eu ia dizer alguma coisa aqui, agora me perdi, perdi aqui uma coisa que eu ia falar. Tô vendo que a Cláudia Castro tá aqui também, tá, gente? Mas é isso, assim, não tem nada que pedir pra sair, pedir pra ir ao banheiro. Fizeram um intervalo mais longo do que o normal e voltaram com aquele cerquinho armado, com a solução prevista. Então, eu quero dizer, assim, que, embora eu não seja advogada criminalista, né? Eu acompanho tudo que tá acontecendo e, nesse caso, estou respaldada, sim, por advogados criminalistas, pessoas que estão acostumadas a lidar com o Supremo, com a área criminal, tá? Aí nós fizemos um trabalho, até fizemos uma representação, Raquel Dodd, pra ela falar o que ela acabou falando lá, né? Que o habeas corpus era incabível, né? Então, tem vários advogados criminalistas de escritórios, assim, dos maiores do Brasil em apoio aí a essa nossa tese, que nem precisaria de apoio, né? Porque, na verdade, basta ver a cara e a revolta do povo brasileiro com o que aconteceu. E aí vamos lá pro Sul, né, gente? Vamos pro Sul. Pra ver, pra falar sobre o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. O Lula sendo proibido de entrar nas cidades e o Lula sendo recebido com ovada. Isso aqui agora foi numa cidade chamada São Miguel do Oeste, deixa eu ver se é isso mesmo? São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Uma cidade que é formada muito por gaúchos que foram pra lá. E também muitos imigrantes, né, assim, italianos e alemães, tá? E, simplesmente, o ônibus do Lula recebido a ouve, o pessoal gritando, o Lula ladrão, seu lugar é na prisão. O Rio Grande do Sul e o Santa Catarina estão dando show. E eu tô sabendo também aí, né, que Curitiba também já se prepara aí, né? Aliás, né, eu vi um post que eu achei muito legal dizendo que Curitiba é o único lugar que espera o Lula de braços abertos. É isso aí. Desde que o Supremo pare de atrapalhar, né, ele tem mais aqui pra Curitiba de braços e grades abertas. Boa noite, Gegê. Então, gente, quero dizer o seguinte, ó, nós não vamos desistir dessa luta e agora a coisa mais importante, aproveitar o calor da emoção, tá certo? O Supremo, ele tá testando a nossa paciência. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, se a gente não for pra rua agora, aí o Supremo vai ter a certeza de que eles podem fazer o que eles bem entenderem, que esse povo aqui, ó, já não tem mais sangue nas veias, que nada mais vai acontecer, tá certo? Então, é o seguinte, nós já estamos convocando vários grupos, movimentos pelo Brasil inteiro e as pessoas estão espontaneamente também. Isso é que é importante, não é só grupo chamar. É porque os grupos só ajudam a organizar, gente. Mas essa é a vontade do povo, eu tô conversando com as pessoas, gente, hoje aconteceu uma coisa incrível, eu tava voltando do aeroporto pra casa de Uber, quando eu entro no Uber, o motorista do Uber tinha uma constituição, tava no banco de trás do carro, ele passou pro banco da frente, eu perguntei se ele fazia direito, ele falou que não. Eu falei, e essa constituição? Ele falou, eu tô lendo, eu tô lendo porque eu tô tentando entender, eu quero entender o que tá acontecendo. Eu falei pra ele, pois é, essa constituição que o senador Renan Calheiro segurou lá dentro do plenário do Congresso, no dia do impeachment, segurou e rasgou em seguida, né, junto com o Supremo Tribunal Federal, a Cláudia que tá aqui, nós entramos com um mandado de segurança, não só nós, como impetrantes, como advogadas do senador Magno Malta, contra o feateamento do impeachment. A Rosa Vêbia sentou em cima desse mandado de segurança, até hoje não levantou o bundão de cima do nosso mandado de segurança, do senador Magno Malta, contra o feateamento, tá? Então, quando eles não querem julgar, eles sentam em cima, igual o Toffoli fez com o processo lá do fim do foro privilegiado, mas quando eles querem, como no caso do Lula, do HAC, eles passam na frente de qualquer coisa, tá? Então, gente, é hora de ir pra rua, Marcelo Mesomo, todo mundo, Angela Teixeira, é hora de ir pra rua, nós estamos nos organizando. Eu vi que teve gente que falou no dia 1º, que é no domingo, é domingo de Páscoa, eu acho um pouco complicado, mas o dia 3 está certo. O dia 3 de abril está certíssimo, gente, já tá certo. Todo mundo pra rua nesse Brasil, tá? Você vai em frente ao tribunal, onde marcarem na sua cidade, na Justiça Federal, você vai pra praça pública, você vai pra onde for na sua cidade, mas não deixe de ir, porque o dia 3 é a véspera do julgamento, tá? E aqui em Brasília nós vamos estar em frente ao Supremo Tribunal Federal. Quem puder vir pra cá é o ideal. Tem muita gente vindo pra Brasília, tem caravanas vindo pra Brasília. Eu entendo que não é todo mundo que pode, mas pense que esse é o momento talvez mais crucial da política brasileira, dos últimos, acho que desde, sei lá, de 64, esse é o momento mais importante, tá? Porque nós estamos vivendo agora a ditadura do Supremo Tribunal Federal, que é a pior ditadura que existe. Já tem gente falando que o dia 31 de março é pra ir pra Paulista, vão pra Paulista, né? É o dia do aniversário lá da contra-revolução, né? Do contra-golpe, isso sim, da contra-revolução. Então, vão lá pra Paulista, vão se manifestar, vão mostrar o apoio ao que os militares fizeram lá em 64, mas nós precisamos atacar diretamente agora quem é o responsável, tá? Por esse momento que a gente tá vivendo, em que as pessoas estão sentindo desesperançadas, perdidas, desorientadas. Então, é dia 3 e dia 4 na... É dia 4, dia 3 aqui no Supremo Tribunal Federal, quem puder vir a Brasília. Agora, não adianta... A Cecília tá nos vendo dos Estados Unidos, mas não adianta, gente. É STF? Não é STF? É STF, sim, gente. É STF. Tem gente falando que não é no STF? É, sim. Quem puder vir a Brasília, é no STF, sim. E vai ser na terça-feira, porque é a véspera do julgamento. Por quê? Na quarta-feira, o julgamento começa a 1h30 da tarde. Então, não adianta querer se manifestar quarta-feira no fim do dia, porque aqui o pessoal vai muito no final da tarde pra frente do Supremo. Vai ter que ser na terça-feira. Quando os ministros saírem, quando os ministros saírem do Supremo, eles têm que ver uma muvuca, uma multidão. Gente, mas tem que ser muita gente. Eu não quero saber de 60, 100 pessoas em frente ao Supremo. Tem que ser muita gente. Então, quem puder vir, vem, vem, entra nas caravanas. Já sei que tá vindo gente de São Paulo, gente de Curitiba, do Rio de Janeiro, tá? Venham pra Brasília. Venham pra Brasília. Esse é o nosso dever cívico. Em frente ao Supremo Tribunal Federal, no dia 3 de abril, na terça-feira. E na quarta-feira, a gente vai estar lá também. A gente quer que o Supremo julgue esse HC, tá? E retire, retire essa algema que o Supremo colocou nas mãos do TRF-4. Algema tem que ir pra mão do bandido, do Lula. Gente, eu lembrei o que eu ia falar com vocês. Já tem vários advogados de outros bandidos pedindo também, entrando na justiça e pedindo o habeas corpus, com base na decisão que o Supremo fez pro Lula. Aqui em Brasília já teve um juiz que mandou soltar uma pessoa que tava presa porque ele disse assim, ah, não, como o Supremo disse, o paciente do habeas corpus, que é a pessoa que espera o habeas corpus, não pode ser punido pela amorosidade da justiça. Como a justiça não pode julgar, o cara não pode ser culpado. Então, gente, já estão soltando pessoas, já estão soltando pessoas condenadas, criminosas condenadas, tá? Porque a justiça ainda não teve tempo de julgar o habeas corpus. Então, isso é gravíssimo, isso que aconteceu, isso que está acontecendo. E ou é agora, gente, ou vai ou racha, tá certo? Ou vai ou racha. E a gente precisa de vocês. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Segunda-feira, amanhã, tem Augusto Nunes, isso no Roda Viva, tá? E é a última, é o último Roda Viva, tá? Eles vão tirar do ar o programa, num ano eleitoral, né? Que tem ali o Augusto Nunes, que é uma pessoa que consegue conduzir muito bem, muito bem o Roda Viva. E ele vai receber o Sérgio Moro, para fechar com chave de ouro o programa. Vai receber o Sérgio Moro. Então, gente, nós temos que estourar a audiência do Roda Viva amanhã, tá? Estourar a audiência. Roda Viva amanhã às 10 da noite é na TV Cultura, certo, gente? Acho que é isso, né? Eu sempre assisto, mas às vezes esqueci aqui o nome da emissora, mas eu acho que é TV Cultura. Se não for alguém, me esclareça aqui melhor, tá? Aqui tem gente dizendo que eu não mobilizei o povo para combater o Temer. Bom, eu sempre combati, pontualmente, cada coisa de errado que ele fez. Agora, por exemplo, o Temer querer ser candidato, isso é um absurdo. Agora, o Temer a gente ia tirar nas urnas de qualquer forma. O país não vive de instabilidade, não. Vocês viram a luta que foi para tirar a Dilma. Agora, eu lutei, eu lutei muito para a chapa do Temer ser caçada no TSE. Fiquei enojada quando o TSE não caçou a chapa, tá certo? Nem querer comparar agora o que o Temer fez com o que a Dilma fez, tá certo? Agora, aqui não vou falar bem de Temer nem de Dilma. É tudo farinha do mesmo saco. Mas agora eu estou falando de uma coisa muito mais grave. Isso é papo de petralha e com petralha não vou ficar perdendo meu tempo. É a TV Cultura que a Isola está falando, é isso aí. Não vou perder meu tempo de bater boca com petralha, tá certo? Porque petralha não tem honestidade intelectual. Então, vamos lá. Augusto Nunes, amanhã, na TV Cultura, vamos assistir o Roda Viva. É isso aí, pessoal. Bom, então, a coisa mais... Voltando a falar aqui do professor Olavo, que ainda tem gente perguntando. Eu falei no início aqui, o professor Olavo está precisando das nossas orações. Ele está internado com pneumonia. Hoje ele mudou. Graças a Deus foi transferido para um hospital melhor. Está no melhor hospital ali da região, tá certo? Então, ele está assistido, tá? Ele está na UTI, né? Porque ele foi sedado, né? Mas ele vai se recuperar e o que ele precisa muito agora é das nossas orações, tá bom, gente? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, tá? Nós não vamos desistir, gente. É a coisa mais importante agora. Coloque isso como sendo a coisa mais importante da sua vida nesse momento. É você lutar essa luta, que é a luta do bem contra o mal, ok? Então, procurem na sua cidade onde vai ser a manifestação. Mas dias três e quatro é todo mundo na rua. Muito obrigada, Carlos Augusto, que é do Mato Grosso do Sul. Está dizendo que sempre segue o Laudemiro Neto também, tá? E nós também não vamos desistir do voto impresso, tá certo, gente? Nós temos muitas batalhas, ok? Mas a gente não pode desistir de jeito nenhum, porque se a gente desiste, é a nossa vida, né? É a nossa vida que a gente está entregando aí para o pessoal, tá bom? Então, um beijo para vocês. Obrigada, Gegê. Ó, vamos em frente com o nosso projeto, tá? Eu só estava descansando um pouquinho agora à tarde. Acabei pegando um pouco no sono, mas é isso aí. Vamos em frente com o nosso projeto. Um beijo para vocês, pessoal. Bom finalzinho de domingo e vamos entrar essa semana com sangue nos olhos, tá certo? E que o Sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sirvam de exemplo para todos nós. O Sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sirvam de exemplo para todos nós. E agora, vamos lá.